Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora da grande mídia, da mídia tradicional socialista que precisou agora falar sobre libertarianismo, sobre anarcocapitalismo. É lógico, como você pode imaginar, eles estão criticando, é lógico, eles são socialistas, são marxistas, amam Xi Jinping, Putin, Marx, Stalin, o cara da Venezuela lá, o Maduro, amam esse tipo de socialismo, então é lógico que eles iriam falar criticando o libertarianismo e o anarcocapitalismo, mas o engraçado é o fato de eles terem que falar sobre isso. Isso é o fator Milley, o Milley está deixando esse pessoal preocupado, a coisa está crescendo, não tem mais como eles esconderem o anarcocapitalismo debaixo do tapete. Vamos entender o argumento que eles falam aqui e nesse vídeo eu quero fazer três coisas. Primeira coisa, eu vou explicar para vocês porque isso aqui é uma falácia que não tem lógica nenhuma. Via de regra o argumento deles é se o Milley ganhar na Argentina vai ter urso em Buenos Aires, vamos reverter ao estado de natureza e coisa e tal, o que lógico é uma idiotice. Mas enfim, eu vou falar também porque o governo não resolve o problema. Ele diz aqui que o libertarianismo não funcionou, não impediu os ursos, porque governos impedem ursos. E não, se você pegar, tem várias cidades entre o Canadá e o norte dos Estados Unidos que tem urso selvagem pra caramba, o governo não impede esse tipo de problema da mesma forma. E no final eu vou atacar o argumento central deles, que é o argumento do bem comum, do equilíbrio de Nash. Eu já fiz um vídeo refutando esse problema e eu vou explicar aqui de novo porque esse problema que eles estão tratando aqui, o argumento central deles é esse, do argumento de Nash e bem. Mas outra coisa que eu quero fazer aqui, o que eu quero falar principalmente é isso, é a importância da mídia tradicional socialista ser obrigada a falar sobre isso. Eles não queriam falar não, eles estão tendo que falar isso aqui. E muita gente vai se perguntar sobre o anarcocapitalismo, que negócio é esse, vamos entender isso daqui, justamente por conta do Milley. Olha a importância do Milley nesse fato, mesmo que ele não ganhe a presidência argentina, a mudança que ele já está provocando na sociedade. Então, eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, um monte de gente sugeriu lá no arroba ancapsubot, o que mostra essa importância da mídia tradicional ainda. Eu estou sem o meu sistema, não consigo acreditar as pessoas ainda, mas eu agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, primeira coisa, saiu aqui no G1, uma réplica, na verdade a matéria original era aqui da BBC, que se baseou, por sua vez, num livro chamado Um Libertário Caminha em um Urso, Um Libertário Encontra um Urso, que foi escrito por, evidentemente, um crítico do libertarianismo, o Matthew Hongoltz-Hatling, em 2020. Ele conta a experiência de uma cidade de Grafton, no Nordeste dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu em Grafton? Um monte de libertários resolveu ir para lá em 2000 e influir diretamente na política. É uma ideia que, muitas vezes, o pessoal tem aqui no Brasil também, da gente juntar numa cidade toda, que com um monte de gente libertária naquela cidade, a gente consegue influir na política daquela cidade. Tem muita gente que propõe fazer cidades libertárias ou cidades livres. Tem algumas já em funcionamento no mundo. Se você acompanha o libertarianismo, você vai ver que tem várias pessoas com várias opiniões sobre esse tipo de coisa. Eu sempre fui um que fui crítico disso. Eu sempre deixei claro que esse negócio de fazer uma cidade libertária nunca iria dar certo. Por quê? Porque o governo, no momento que a coisa se der certo, se a cidade funcionar e crescer muito rápido, rapidamente o governo vai dar um jeito de interferir naquilo ali para tirar mais imposto dali. Se, por outro lado, der errado, vai ser usado como exemplo de que libertarianismo não funciona. É sempre assim. Não tem alternativa. Essas cidades privadas que o pessoal fala por aí, eu sou um crítico delas. Não acredito que isso funcione. A minha visão é que o libertarianismo é um fenômeno mundial, que o mundo inteiro está caminhando nesse sentido. uma cidade não faria diferença. Mas, enfim, existem sim libertários que fazem esse tipo de coisa, de todo mundo para uma cidade para ir votar leis e coisa e tal mais libertárias. E fizeram isso em 2004. Centenas de pessoas se mudaram para Grafton, uma cidade no Nordeste americano, próximo do Canadá, e começaram a votar várias leis para diminuir os impostos, diminuir os serviços públicos e coisa e tal. E isso, lógico, teve um lado positivo que eles não mencionam aqui. Aliás, o autor certamente é crítico e fala que deu errado e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, realmente os impostos caíram, os impostos municipais lá caíram. Mas esse é um dos pontos que eu falo contra essas iniciativas de cidades libertárias. Porque, tipicamente, os impostos municipais são os menos preocupantes no final das contas. O grosso dos impostos que você tem, dos impostos que você paga e não vê resultado nenhum, são justamente os impostos estaduais e federais, que são impostos que você não muda nada. Se você for para uma cidade votar para o IPTU C0, para coisa C0, você vai continuar pagando um monte de imposto no final das contas, não vai mudar nada e não tem nenhuma grande vantagem nisso daí. Por outro lado, você tem exemplos de cidades libertárias que funcionaram muito bem. Você sabe que Las Vegas, por exemplo, é uma cidade libertária. A Strip de Las Vegas, eu não sei se vocês sabem, é lógico, o cara esqueceu de mencionar esse aspecto aqui no livro, mas a Strip de Las Vegas é uma empresa privada. Ela não tem um município. O município de Las Vegas é numa outra área. Aquilo ali é o que se conhece aqui nos Estados Unidos como área não incorporada. Nos Estados Unidos, você tem a União, que é o governo federal, você tem o governo dos estados, que tem muito mais poder do que os estados no Brasil, você tem os distritos, então também tem os distritos como tem no Brasil, só que aqui tem um item a mais que é a cidade, o município. E você pode ter uma área que não faz parte de nenhuma cidade. O que quer dizer isso? Os moradores naquela área, eles pagam impostos distritais, estaduais e federais, mas não pagam impostos municipais. Por que eles não pagam? Porque também não tem nenhum serviço, não tem encanamento de esgoto, não tem nada disso. Só que o caso que acontece lá na Strip de Las Vegas, a Strip é aquela rua principal de Las Vegas, que tem os cassinos e coisa e tal, aquilo ali é chamado Strip, e ali é privado aquilo. São os cassinos que fazem a coleta de lixo, que fazem a preservação do esgoto e água, todos esses serviços que normalmente são prestados por uma prefeitura, ali são feitos pela Associação dos Cassinos de Las Vegas. O município de Las Vegas em si, ele fica mais ao norte, ele não entra nessa área dos cassinos que tem ali. Mas é lógico, o objetivo é criticar, então pegar um exemplo de Grafton. E o exemplo de Grafton, o pessoal foi pra lá, aprovou um monte de queda de imposto, o que foi positivo, a economia cresceu, uma cidadezinha que estava praticamente abandonada no meio do nada começou a ter uma economia muito mais vibrante na região, mas aí eles contam o caso que começou a ter um declínio na questão de tratamento de lixo. E aí que entra o problema do bem comum, que é um problema real. De fato, você tem coisas que é preciso que as pessoas se unam pra resolver o problema, que não dá pra uma pessoa só resolver. Tem um monte de problemas na sua vida que você resolve sozinho. Mas o lixo, por exemplo, se você ficar jogando o lixo num canto sem coordenação com ninguém, vai começar cada um jogando o lixo num ponto e daqui a pouco tá cheio de lixo na cidade inteira. O problema do bem comum é um problema que existe, é um problema real. E a visão que eles trazem aqui é que ah não, o pessoal libertário não quer nem saber e coisa e tal. E aí tinham pessoas que não botavam o lixo na lixeira e não queriam pagar por transporte de lixo e coisa e tal. Isso começou a chamar os ursos pra região, né? E o fato é que o que aconteceu de verdade ali, o grande problema é que como a economia na região cresceu muito, muita gente começou a ir pra lá. Isso começou a gerar muito lixo e trouxe os ursos que passaram a frequentar a cidade e assustar algumas pessoas. Isso foi uma tragédia, como eles estão pintando aqui? Não necessariamente, porque libertários têm armas e podem matar os ursos se for o caso. Não tem tanto problema assim não, entendeu? O que eles estão querendo fazer aqui é justamente um apelo emocional pra dizer que, olha, tá vendo? Se você não tiver um governo, as coisas desandam. É o argumento típico de filme apocalíptico, né? O apocalipse zumbi. Sem governo, a coisa desanda, vai virar uma bagunça completa. E isso não tem amparo na realidade. Por quê? Esse é o ponto principal aqui. Então essa foi a experiência. Isso foi o caso que eles contam aqui, né? O pessoal libertário foi pra lá, elegeu um prefeito libertário, elegeu uma câmara libertária, a economia bombou, encheu de gente lá. E aí os ursos vieram porque tinha problemas no recolhimento de lixo na cidade. E isso gerou o problema dos ursos lá. Mas o fato é que deu certo o experimento. Muita gente mora lá, a cidade tá lá até hoje, não tem problema nenhum. Os ursos atacaram dois moradores. Isso é um problema, realmente, né? Acontece, os ursos são criaturas selvagens e coisa e tal. Mas não é assim tão complicado, não. Não tem nada tão trágico quanto estão querendo vender aqui, não, né? E aí, aqui, trazem o Milley aqui. Tá vendo? Se o Milley for eleito na Argentina, vai ter urso em Buenos Aires. Olha só, vai ter... Vão invadir os ursos, vão chegar matando as pessoas da Argentina em Buenos Aires. Que notícia desse pessoal, né? Bom, mas olha só, o que que tá no fundo desse argumento aqui? O fundo desse argumento está justamente a questão do bem comum, né? E esse é o problema real, né? Os seres humanos, eles foram feitos pra viver em sociedade. Ninguém nega isso. O ser humano até pode, em tese, algumas pessoas viverem isoladas numa cabana no meio do nada e coisa e tal. Mas é verdade, meu amigo, que a gente não foi feito pra viver dessa gente. A gente foi feito pra viver em bandos, em grandes comunidades, com um monte de outros humanos em volta. E é evidente que você tem que ter acordos pra resolver o problema do bem comum. O que que é o problema do bem comum? É a coisa chamada o custo negativo, né? A economia gira em torno de coisas que têm um valor positivo. Se você quer comprar um telefone novo, aquilo tem o valor. Então você compra aquilo ali, se você tiver dinheiro e coisa e tal. E a economia libertária, o livre mercado, funciona muito bem pra coisas que têm valor positivo. Mas e pra coisas que têm valor negativo? O lixo, por exemplo. O lixo é uma coisa que você não quer. Você quer tirar fora da sua propriedade. O livre mercado não te dá uma boa alternativa. Lógico, você pode contratar uma empresa para pegar o seu lixo, levar e cuidar daquele lixo, evidentemente. Mas você pode também jogar o lixo em qualquer lugar. Pode jogar no terreno do vizinho. Pode jogar num terreno que não é de ninguém e coisa e tal. Então isso gera um problema, que é o problema dos valores negativos. O problema do bem comum, né? E é lógico, o artigo deles aqui é puramente apelo emocional. Mas eu explico esse problema do bem comum nesse vídeo meu aqui. O equilíbrio de Nash refuta o anarcocapitalismo. Porque John Nash foi um matemático muito brilhante. Aliás, uma mente brilhante é o nome do filme que foi feito sobre a vida de John Nash. O cara realmente é fantástico. E a principal contribuição dele para a matemática foi a teoria dos jogos. Em que ele mostra que quando você tem decisões que são tomadas por pessoas diferentes visando o próprio interesse, se todas as pessoas visarem apenas o próprio interesse, no final das contas vão todos acabar numa situação pior do que o chamado ótimo de Pareto, que é a situação melhor para aquela comunidade. Então ele fala que esse é o problema do bem comum. Se as pessoas simplesmente forem egoístas e cada um tomar a decisão por si só, isso vai acabar num problema maior do que numa situação ruim para todo mundo. E é o caso do lixo, por exemplo. Ao invés de você contratar uma empresa para jogar fora o seu lixo, você vai ter que pagar para a pessoa pegar o seu lixo e levar embora. Você joga o lixo ali naquele terreno baldio ali. Só que isso aí vai trazer rato, vai trazer urso, vai trazer problemas. Então esse é o mesmo problema. A vantagem do equilíbrio de Nash é que ele trata isso de forma matemática. Então ele prova matematicamente que se cada um seguir a sua vontade em uma vida em sociedade, se cada um seguir exclusivamente o seu interesse, vai dar merda, justamente por essas coisas que têm valor negativo. Lixo, poluição, externalidades negativas. E aí o pessoal coloca isso. Então o equilíbrio de Nash refutou o anarcocapitalismo. Então acabou. E aí é o grande erro do pessoal que eu explico aqui no vídeo. O anarcocapitalismo não fala nada de você não fazer acordo entre pessoas. Ele só fala que esses acordos precisam ser voluntários. Não podem ser impostos à força por um governo coercitivo. Esse é o ponto do libertarianismo. Não tem nada que impeça que as pessoas fechem acordos entre si. E como coisas como o lixo e ursos e qualquer outra coisa que seja são coisas de interesse de toda a comunidade, é natural que as pessoas tenham esse tipo de acordo, façam esse tipo de acordo de forma voluntária. Então é o que acontece, por exemplo, em Las Vegas. É curioso. Eles falam do experimento dessa pequena cidade nos Estados Unidos. Eles esquecem de citar o grande experimento libertário, que é o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos foram fundados em princípios libertários. E vamos combinar. Você pode não gostar dos Estados Unidos e coisa e tal, mas que deu certo. Deu, né? Enfim, tem muita cidade libertária que deu certo no mundo, que funciona muito bem com iniciativa privada, com as pessoas bancando, com o pessoal fazendo acordos voluntários. Quer dizer que sempre vai dar certo? Não. Evidentemente, você pode ter em comunidades como essa de Grafton aqui, você pode ter pessoas que se recusavam a fazer qualquer acordo e coisa e tal. Isso é uma coisa ruim, porque é uma confusão que muita gente faz. O libertarianismo não é sobre não ter acordo com ninguém. Não. Você precisa ter. Existem externalidades negativas. Você precisa coordenar com as outras pessoas para fazer acordos. O que você não precisa é de um governo para fazer isso. Ao contrário. No momento que você bota um governo na equação de Nash, ele não atua como um grande coordenador das pessoas, como ele gosta de dizer que é. O governo diz isso. Ele diz que não, eu resolvo a coisa toda aqui, eu vou coordenar tudo aqui e vou fazer a coisa funcionar. Não. Ao contrário. Ele vai ser mais um jogador nessa matriz do Nash em que ele vai querer trazer as coisas para o próprio benefício. Os políticos buscam o benefício dos próprios políticos. Então, ele não vai melhorar a coisa, ele não vai coordenar a sociedade. Ele vai ser mais um jogador multipoderoso ali na região, querendo fazer a coisa. Esse é exatamente o problema que a gente fala da teoria do Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes escreveu o Leviatã lá em 1600, lá vai Pedrinha, na época do Charles I, Charles II, lá na Inglaterra, no período do Interregno, quando a monarquia inglesa caiu e depois voltou de novo. E ele escreve dizendo justamente isso, que o homem é mal por natureza. Ele sem controle, ele vai virar um contra o outro, vai todo mundo voltar ao estágio de natureza, vão ter ursos batendo nas pessoas na cidade, comendo as pessoas, todo mundo brigando com todo mundo. E é para isso que cada ser humano precisa abrir mão de uma parte da sua liberdade em favor do governo, para o governo controlar todo mundo e garantir a segurança de todos. Essa é a tese do Leviatã, do Thomas Hobbes. Só que essa tese é furada, porque no final das contas, o governo é feito de homens. E se os homens são maus por natureza, os homens que vão para o governo vão ser maus por natureza também, vão acabar distorcendo as leis, distorcendo os conceitos, distorcendo o controle em seu próprio benefício. É exatamente a mesma coisa. No final das contas, o problema do bem comum requer acordo entre partes, não requer força, não requer poder, não requer governo para ser resolvido. Então, se você quer ver a minha refutação a essa questão do equilíbrio de Nash, tem esse meu vídeo aqui, o equilíbrio de Nash refuta o anarcocapitalismo, lá no meu canal Ancapsu Classic. Para quem não sabe, esses são meus vídeos mais antigos e coisa e tal, então eu explico lá o que é o equilíbrio de Nash, por que ele é real, é um problema real, não estou dizendo que não é um problema real, e por que, na verdade, o libertarianismo pode funcionar apesar disso, e além disso, o governo não resolve. E, de fato, se você olhar esse problema de urso, tem em várias cidades americanas, e no Canadá também, tem muitos problemas com urso, mesmo em cidades que você tem o governo instituído, que tem tudo certinho lá. Não apenas esse problema não é um problema real para o libertarianismo, porque bastaria o pessoal fazer um acordo para resolver esse problema, como também o governo não resolve esse problema, ou pode resolver em algumas situações, mas não resolve em outras. No final das contas, é irrelevante isso daqui. O pessoal fala que o que causou a chegada dos ursos foi o declínio nos serviços públicos e coisa e tal, mas a verdade é que o que causou a chegada dos ursos foi uma quantidade muito grande de gente indo para lá devido ao crescimento econômico da cidade. E é o que a gente vê em qualquer estado, em qualquer cidade, em qualquer região, que você tem uma diminuição do peso do estado. A economia cresce, as pessoas querem ir para lá. Por que você tem tanto brasileiro querendo vir aqui para os Estados Unidos e não o contrário? Embora lá no Brasil a gente tenha a famosa CLT, que protege o trabalhador, e não sei o que lá, porque não protege nada. No final das contas, a economia aqui é muito mais vibrante justamente porque você não tem esse monte de impostos, de regras, de limitações que tem no Brasil para o trabalho. Então aqui é muito melhor de trabalhar. E é o que eu falo, o governo americano ele é uma grande experiência libertária que deu muito certo no final das contas. Hoje você pode dizer que o governo americano cresceu demais, é um governo muito grande, mas se você comparar com outros governos, ele não é mais libertário como foi na sua origem. Mas se você comparar com outros governos, com o governo do Brasil, com governos da Europa, ele ainda é muito mais liberal do que antes, é muito mais libertário do que antes, tem muito pouca regra aqui. Você negocia com o seu patrão o seu trabalho, meu amigo, não tem jornada de trabalho, férias, décimo terceiro, se você quiser, você negocia com o patrão, se você não quiser, não tem nada disso. E pronto, você fala, como é que pode, sem nenhum desses benefícios, como é que as pessoas querem vir para cá? Exato, porque sem o peso do Estado a economia decola, a economia funciona muito mais rápido, as pessoas ganham mais dinheiro, elas conseguem trabalhar de forma mais fácil, de forma mais eficiente. E de vez em quando pode acontecer, ursos, nada que se você não reunir o pessoal e de forma voluntária decidir determinadas regras não possa ser resolvido. Então, a verdade é essa, o acordo entre humanos tem que ter, isso é natural, os seres humanos vivem em sociedade e devido ao problema do bem comum, o problema das coisas com externalidade negativa ou o problema das coisas que tem valor negativo, é preciso que exista acordo entre as pessoas. Esse acordo não precisa ser coercitivo, não precisa ser forçado em todas as pessoas. Esse é o ponto central. E lógico, o artigo deles é extremamente crítico, fala como se essa cidade grafta, que você prova de que o libertarianismo não funciona. Quando na verdade, como eu falei para vocês, você pode pegar Paradais que é uma cidade privada, você pode pegar Disney e Orlando que é uma cidade privada também, funciona muito bem ali, tudo funciona muito bem com base na organização entre as pessoas, tem várias cidades privadas aqui nos Estados Unidos que funcionam muito bem. É o que eu falo, está muito longe do libertarianismo que eu defendo, mas funciona bem, tem muitos exemplos que funcionam. O próprio Estados Unidos é um exemplo também que o libertarianismo funciona. E mais do que isso, o mundo todo é um exemplo de que o libertarianismo funciona, porque eu não sei se você sabe, mas o mundo todo é libertário. Tem esse outro vídeo meu aqui, Quais serão as fronteiras do Ancapistão? Em que eu explico de forma muito simples que o mundo já é o anarcocapitalismo, ele já funciona assim. Se você pegar como os países se relacionam entre si, eles se relacionam exatamente de acordo com os princípios libertários. Os países também vivem muito melhor em conjunto, muito melhor do que cada país isolado. então eles também formam uma comunidade, eles também fazem acordos entre si, eles fazem acordos de livre comércio e coisa e tal, eles têm uma base que consideram um mínimo ético que é os direitos humanos básicos, e eles fazem acordos entre si sobre outras coisas, sobre comércio, sobre um monte de assuntos. Isso é o anarcocapitalismo, isso já é o libertarianismo. É verdade, o pessoal tenta te convencer que o que os países conseguem fazer entre si, o cidadão seria impossível de fazer porque as pessoas não são tão inteligentes quanto os governos, o que é falso. Hoje em dia, com a informação descentralizada e distribuída, as pessoas têm condição, sim, de fazer esses acordos por elas próprias. Então, no final das contas, é isso. O anarcocapitalismo, ele já está provado que funciona, tanto em nível municipal, quanto em nível de governo, de país, quanto em nível do mundo todo. E o que eu acho que vai acontecer é que a tendência é a gente caminhar nesse sentido de forma inexorável pela questão econômica. E se você quiser entender esse argumento meu, eu tenho aqui esse vídeo Por que o Estado vai desaparecer, em que eu explico por que a tendência no mundo todo é os estados todos perderem força e o libertarianismo crescer ao invés disso, no mundo inteiro, não no município só, não no país só, no mundo inteiro. Enfim, essa é a ideia aqui. Mas o mais bacana dessa história toda, como eu falei pra vocês, é ver o pessoal incomodado com o Milley, a ponto de mídias tradicionalmente socialistas se verem obrigadas a falar sobre o anarcocapitalismo, criticando, lógico, não teria outra possibilidade de fazer outra coisa, esse pessoal é sóça ao extremo, mas está mostrando a ideia. E se você procurar saber, vai acontecer contigo o que aconteceu comigo. quando eu ouvi falar de anarcocapitalismo a primeira vez, eu achei que era uma palhaçada, isso, equilíbrio de Nash, e o problema do bem comum, não tem jeito e coisa e tal, e você começa a estudar a coisa e você vê que, caramba, é isso aí, meu amigo, a saída é essa, a única forma de convivência pacífica num mundo com a informação descentralizada que a gente tem hoje é através de um mundo libertário. Procura saber pra você ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.